Olá, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou Cintia Bandeira Lino, trazendo informação e alegria mais uma vez. Vocês já se inscreveram no meu canal? Não? Ô gente, vamos se inscrevendo aqui, é facinho, só clicar em inscreva-se aqui embaixo, no botão vermelho e pronto. Vocês já estão inscritos. E hoje eu vim falar 5 curiosidades de um povo antigo, podem adivinhar quem é? Vou dar uma pista. É um povo que tinha uma coisa chamada múmia. Vocês sabem o que é múmia? Não sabem? Vão saber daqui a pouco. Vão pensando aí. Um beijão e até daqui a pouquinho. Fiquem aí. Todos os meus livros estão à venda no site www.clubedeautores.com.br Vou repetir. www.clubedeautores.com.br Superobrigado, gente. Vamos continuar com o programa, tá? Fiquem aí. Eu não falei que eu voltava? Olha eu aqui outra vez. Bom, eu vou falar sobre 5 curiosidades. Vou dar a última pista. Não sabem? Não sabem? Pois é. É sobre o antigo Egito, atendendo ao pedido da telespectadora Raquel Veloso. Muito bem, vamos lá. Primeira curiosidade. Quando as pessoas morriam no antigo Egito, elas enfaixavam os corpos, principalmente dos nobres, e guardavam em sarcófagos. Isso é chamado de múmia, viu? Pra quem não sabe. Segunda curiosidade. Os corpos dos antigos egípcios, principalmente da nobreza e os faraós, ficavam dentro de pirâmides, que eram aquelas construções desse formatinho aqui. As pirâmides levavam séculos pra ficarem prontas. Que exagero, Sintia! São anos e anos e anos e anos. Quem construíam as pirâmides eram geralmente os escravos hebreus. Terceira curiosidade. O rio mais importante do antigo Egito era o rio Nilo. E quando o rio transbordava, as margens ficavam perfeitas para plantar. Por isso, o Egito produziu muitos alimentos, o que se tornou um dos países mais ricos do nordeste da África. É, porque o Egito fica na África, não fica na Ásia, não. Fica na África. Bom, quarta curiosidade. As duas rainhas do Egito mais famosas eram Nefertite e Cleópatra, aquela que morreu picada por uma víbora. Depois que tomou um pé no traseiro do Otávio, né? O general romano. Depois de ter namorado Júlio César, Marco Antônio. Eita, nós! E a quinta e última curiosidade do Egito. Vocês sabiam que não eram os seres humanos que colhiam frutas no antigo Egito? Pois é, eles treinavam macaquinhos para isso. E é claro que eu não posso deixar de falar de livros. Ó, esse volume do Povos do Passado, Os Egípcios, é muito legal. Ilustrado, bacana. Fala bem resumido, mas de um jeito panorâmico do antigo Egito. Tá vendo só? Que legal. Olha as estátuas que enormes. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. Continuem mandando suas sugestões. E o espaço dos comentários aqui embaixo é de vocês. Um super beijo, gente. Até mais. E o espaço dos comentários aqui embaixo é de vocês.